Nada pode te derrubar, eu sei que às vezes você chora escondida Que sente medo, você ama tanto a vida Mas nada vai te fazer parar De onde vem essa força mulher Que te coloca de pé, te segura e te faz caminhar Sexo frágil o quê? Você faz da ferida exemplo de vida Pra uma nova história contar She was too young She did in no way She did in no way De onde vem essa força? Que te coloca de pé, te segura e te faz caminhar Sexo frágil o quê? Você faz da ferida exemplo de vida Pra uma nova história contar Você faz da ferida exemplo de vida Pra uma nova história contar Pra uma nova história Obrigada.